Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Julie Panceira. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho mais sobre o kefir. O kefir é aquele iogurte que eu como bastante, mostro pra vocês todos os dias no café da manhã. Eu mostro no meu stories. Então, é aquele iogurte caseiro, um pouquinho mais cremoso, um sabor mais ácido. Isso não dá pra mostrar pra vocês, só se vocês consumirem, né? O kefir é um micro-organismo vivo, classificado como um probiótico, que tem a função de reestruturar a microbiota intestinal. Ele é produzido através, a gente inocula no leite, pode ser de vaca, de púfala, de cabra. Então, normalmente a gente faz o leite de vaca. E não tem problema você ser intolerante à lactose, nem nada disso, porque o processo de fermentação elimina toda a lactose. É um alimento muito antigo e alguns historiadores falam que isso vem de há mais de 2 mil anos antes de Cristo e era considerado pelo povo um presente de alá, tanto que não é comercializado. E até hoje, aqui no Brasil, ele não é comercializado. Nos Estados Unidos você encontra algumas marcas industrializadas, mas com certeza não é igual, não tem o mesmo valor nutricional. Ele, você dá de presente. Então, eu cultivo o kefir na minha casa, eu pego um pouquinho dos grãos e põe num potinho e dou de presente pra você. Você vai cultivar ele na sua casa, ele vai crescer e aí você vai pegar um pouquinho e vai dar pra outra pessoa. É assim que a gente distribui o kefir, você não compra o kefir. Por isso que você encontra na internet muitas comunidades de doação de kefir, né? Aqui no meu blog, é aqui, ó, se vocês quiserem entrar, ele... Eu tenho um post bem antigo sobre o kefir e o pessoal acabou nos comentários fazendo uma comunidade. Então, lá você encontra muita gente que tá doando e muita gente que tá pedindo, de todos os lugares do Brasil. Então, se você precisar, entra lá pra dar uma olhadinha, ver se alguém perto de você pode doar. Uma das principais características do kefir, além dele ajudar a restabelecer e organizar a microbiota intestinal, é na questão de imunidade. Ele é muito importante, ele auxilia muito na imunidade. O kefir, ele possui uma substância que chama kefirina. E alguns trabalhos mostram que essa substância é capaz de agir melhorando o sistema imunológico, inibindo o crescimento de alguns tipos de câncer e até melhorando alguns casos de hipertensão arterial. Outra coisa muito legal é que ele é pouco calórico. Uma porção de kefir costuma ter aproximadamente 100 calorias e fornece 10 gramas de proteína, o que é muito legal. Uma propriedade muito marcante do kefir é o sabor. Ele é bem ácido. Não é todo mundo que gosta, né? Então, algumas pessoas batem com frutas, morango fica muito gostoso e é uma dica que eu dou para você. Se você não gostar muito do sabor dele, mais ácido, tomar ele puro, você pode bater com aveia e morango e ele fica maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui. Bom, pessoal, então aqui é o que normalmente você precisa para cultivar o seu kefir, além do próprio kefir. Eu deixo ele num pote de vidro, coberto com uma fraldinha. Por que a fraldinha? Porque você tem que proteger para não entrar nenhum bicho, nada, mas você não pode tampar, porque ele precisa do ar, senão ele não fermenta. E tem que ficar fora da geladeira também. Quando você quer que ele pare de crescer, você não está com tempo de trocar nada, você coloca ele na geladeira que ele interrompe o crescimento. Então, você põe ele num vidro assim. Esse aqui já está desde ontem, já está 24 horas aqui fermentando. Uma peneira. O importante, nada de metal, tá? Você vê plástico, vidro, madeira, bambu, nada de metal. Porque em alguns lugares a gente vê que isso pode matar o kefir. Isso aqui é leite, que eu vou usar depois. Então, você vai pegar a peneira. Vai virar o seu kefir aqui. E vai com cuidado para não esmagar muito ele peneirando, ó. O que você vai comer é esse iogurte que vai caindo ali embaixo. Aqui a gente já tem uma quantidade muito grande de kefir. Então, a gente está colocando um litro de leite. Então, dá bastante iogurte, dá bastante kefir. E, ó, quanto mais tempo você deixa, mais cremoso ele fica, só que também mais ácido ele fica. Então, você vai peneirando. Aí, ó, agora já dá para começar a ver. Isso aqui são os grânulos do kefir, ó. E é isso aqui que a gente dá para uma pessoa para outra. Ó, normalmente a gente pega uma quantidadezinha. Isso aqui que eu tinha, eu ganhei um tanto assim, que está na colher. E para o leite, ele foi crescendo. Hoje eu já tenho tudo isso. Eu já doei para várias pessoas e ele continua crescendo. É só você cuidar direitinho que ele continua crescendo. Depois que você peneirou bem, né? Olha a quantidade de iogurte que deu aqui, bastante, bem cremoso. Depois que você peneirou bem, você pode dar uma lavadinha nos grânulos com água filtrada. Põe embaixo da água, assim, de leve também, nada muito forte. Só para dar uma lavadinha. E não precisa fazer isso todas as vezes. Você pode fazer só de vez em quando. Bom, então depois que você já peneirou bem o kefir, você vai lavar o seu pote de vidro de novo, né? Cuidado para não deixar resto de sabão, nem nada disso. É importante. E aí você vai colocar o seu kefir de volta no potinho, com cuidado, no seu vidro. Colocou de volta. Bom, então a gente coou o kefir, colocou ele de volta no vidro e agora coloca o leite. O leite, é importante que ele seja do tipo A e até pode ser desmatado. Mas se for o leite integral, ele fica mais cremoso, fica mais gostoso. A quantidade de leite vai depender da quantidade de grânulos que você tem. Como a gente já tem uma quantidade bem grande, eu estou colocando quase um litro de leite, tá? Então você põe... Colocou o leite, o kefir, põe a sua fraldinha de novo aqui, fecha para não entrar nenhum bichinho e deixa ele num cantinho lá da cozinha 24 horas normalmente. Amanhã faz tudo de novo, enquanto isso você pode consumir esse aqui. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Se você tem kefir para doar ou se você quer receber uma doação de kefir, vai lá no meu site, entra nesse post ou deixa aqui nos comentários também. pedindo, fala a sua região, de onde você é e como que você quer o kefir, que às vezes você encontra alguém que está perto de você e que tem para doar. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário. Se tiver dúvidas também, que a gente responde. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.